Salve, salve, família. Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Você pretende dar curso de roteiro? Olha, eu ainda acho que eu não tô apta, mas assim... Nós achamos que você está, então a sua opinião não importa. Pessoas que querem fazer curso de roteiro, contatem a Beth, que ela vai... Mas assim, já tem... A pessoa que fazia robô e hoje em dia tá fazendo 10 roteiros pra 10 projetos, sabe ensinar. Eu sempre falo isso quando o pessoal me pergunta... Porque o livro do Léo Lins até... Ele me pediu pra escrever na... Sabe a contracapa? Quando tem as frasezinhas de quem indica o livro, né? Ele pediu pra eu escrever, eu fiquei muito honrada de ter uma frase lá. E a frase que eu escrevi foi assim... O Léo não é o cara mais engraçado da turma. O Léo aprendeu a ser. Então assim, não dá pro Murilo ensinar alguém a ser humorista. Porque o Murilo, ele nasceu cômico. O Murilo te dá uma receita de bolinho de chuva, você rola de rir. Ele fica parado assim com o microfone na câmera, acabou. Você tá morrendo. E isso não é ruim. Isso é maravilhoso. Não, maravilhoso. Mas como é que o Murilo te ensina a ser o Murilo? Ele nasceu sendo o Murilo. Ele nasceu sendo o Murilo. Agora o Léo não. O Léo não é o cara mais engraçado da turma. Ele não é o divertidão. Ele descobriu como ser. Então se tem alguém que pode ensinar você, é o cara que descobriu como ser. É, é isso. Então assim, se tem alguém que pode ensinar roteiro, é você. Não é o cara que já nasceu. Porque você fazia robô, cara. É, é isso, cara. Você aprendeu.